Música Música Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Não estou com a inveção de você E tudo o que eu queria te dizer Mas tudou especialista Eu vou fazer tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso ligar a qualquer hora, mas eu nem sei se eu sou eu Eu que vai fazer você feliz, eu que vai fazer você feliz guerra Eu que vai fazer você feliz, eu que vai fazer você feliz guerra Eu que vai fazer você feliz, eu que vai fazer você feliz guerra Eu que vai fazer você feliz, eu que vai fazer você feliz guerra Amém